Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar a flor Charlotte em crochê tunisiano. Bem diferente, um modelo bem fácil de ser confeccionado, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e usar bastante aí nos seus trabalhos. Bem, confira seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Eu gostaria de pedir também para que, caso você goste da aula, que você deixe o seu like aí no vídeo e você que já acompanha as aulas da professora Simone e as aulas aqui no canal do Mega Armarinho, para que você também se inscreva. Assim, você receberá semanalmente todas as novidades que rolam aqui no canal do Mega. Bem, agora sim, vamos conferir a lista! Para trabalhar a flor Charlotte, eu vou usar o Barroco Multicolor Premium da Círculo. Esse fio é muito bacana, é um fio que ele é mercerizado, então as cores são bem vibrantes, bem bonitas. Eu escolhi essa cor chamada de sereia, ela é bem legal porque ela tem esses tons de azul, rosa, rostinho, um verde água, então eu gosto bastante dessa cor e uso bastante nos meus trabalhos. O trabalho fica bem bonito, bem destacado. Eu vou usar também a agulha para crochê número 3,5 e toda a coleção do Barroco Premium, assim como todos os acessórios que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho, para que você visite a loja e confira todas essas novidades. E para fazer a sua compra é fácil, rápido e você recebe aí na sua casa. E agora que já conferimos a lista, vamos dar início à nossa aula! Inicio a flor fazendo o anelzinho mágico, viro a ponta que eu não vou usar de frente para mim, rodo, aqui fica um X e eu pego o fio que eu joguei lá para trás, puxo pelo anelzinho. Já posso soltar da minha mão e aqui mesmo eu trabalho duas correntinhas. Aqui eu já conto com um ponto baixo e trabalho até completar 12 pontos baixos aqui dentro do anelzinho mágico. Já posso puxar um pouquinho e venho trabalhando até completar os 12. Completei os 12, fechei com um ponto baixíssimo, faço três correntes, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto baixo. Até ficarmos com seis argolas como esta. Finalizei as seis argolinhas, trabalho dentro da primeira argola um ponto baixo, uma corrente e quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Faço uma correntinha, volto nessa mesma argolinha e faço um ponto baixo. Vou pra próxima argola e repito a mesma contagem. Um baixo e uma corrente, quatro pontos altos, três, quatro. Uma correntinha e um ponto baixo dentro dessa mesma argola. E dessa forma eu repito por toda a carreira até completar as seis pétalas. Depois que eu completei as seis pétalas, venho na parte de trás e prendo com um baixíssimo em uma das argolinhas, laçadinhas que estiver mais próxima. Faço quatro correntes e entre uma pétala e outra, pego uma laçadinha do ponto baixo de um lado, uma do outro e prendo com um ponto baixo. Quatro correntes, pego uma laçadinha de um lado, outra do outro e prendo com um ponto baixo. E dessa forma eu circulo toda a carreira. Finalizei essa parte, por enquanto aqui tudo no crochê tradicional. Agora, começo a trabalhar no tunisiano. Faço um ponto baixo dentro da argola, subo uma, duas, três correntes. Pulo a primeira, venho na segunda, busco a laçada e deixo na agulha. Venho na próxima, busco a laçada e deixo na agulha. Venho no ponto baixo, busco a laçada e deixo na agulha. E depois, venho na própria argola, busco e deixo na agulha. Fiquei com cinco laçadas. Tiro de duas em duas. Tiro duas, busco a laçada, tiro duas. Busco a laçada e tiro mais duas. Esse é um dos pontos mais básicos do crochê tunisiano. Aliás, aqui no canal do Mega Armarinho, você encontra uma variedade de pontos trabalhados com a técnica do crochê tunisiano. Inclusive, vídeo inicial. Aqui, então, eu vou contar esses risquinhos como os pontinhos. Então, ó, os risquinhos que cruzam o trabalho. Um, dois, três. O quarto é o da corrente, eu não conto. Eu preciso de quatro risquinhos pra prosseguir com a pétala. Então, eu faço uma correntinha e aí sim eu uso a corrente de base pra puxar o ponto. Venho no próximo risquinho que cruza do pontinho palito e prendo na agulha. Busco a laçada, passo por trás do próximo pontinho palito do risquinho e deixo na agulha. Próxima novamente, deixo na agulha. Agora, eu venho diretamente lá dentro do pontinho. Eu não preciso mais pegar aqui no ponto. Então, vem e agora eu já tenho seis laçadinhas. Tiro de duas em duas. Duas. Mais duas. E mais duas. E mais duas. Vamos contar os risquinhos. Então, eu tenho um, dois, três, quatro e o risquinho da correntinha final. Agora, eu só trabalho pegando os pontos. Aqui eu já fiz duas carreirinhas. Eu preciso... Aqui, ó. Estamos trabalhando lateralmente. Então, uma, duas. Eu preciso, no total, de oito carreiras. Sendo que são duas de aumento, pra que ela fique curvadinha. Duas de diminuição aqui no final. E quatro centrais, que são as carreiras retas. Então, eu venho no próximo pontinho aqui no risquinho do ponto palito, prendo a laçada. Agora, só desço, trabalhando nos pontinhos e prendendo as laçadinhas. Eu não preciso mais aumentar aqui com correntes. Venho tirando de duas em duas. Tenho mais uma carreira. Mais uma vez. Venho prendendo nos pontos. Essa nova carreira de laçadas. Até chegar à argola. Tiro, de duas em duas. Agora, já temos um total de quatro carreiras. Faço mais duas retas e volto pra fazer a diminuição, deixando a pétala arredondada, finalizada e já indo pra próxima. Prontinho. Tenho aqui as seis carreiras. As duas de aumento e as quatro carreirinhas retas. Agora, eu preciso fazer a diminuição. Então, eu passo a agulha no pontinho palito de base e faço um ponto baixíssimo. Sigo agora, trabalhando um ponto pra cada pontinho palito. Então, agora, eu não tenho mais as seis laçadas. Eu já tenho cinco. Subo, pegando de duas em duas. Cheguei no final da sétima carreira, vou trabalhar agora a oitava. Mais um ponto baixíssimo. E venho pegando no próximo risquinho. E assim, eu desço até chegar à argola. Agora, eu tenho quatro laçadas. Tiro de duas em duas. Então, olha só, arredondei bem a minha pétala. E também já finalizei. Só que eu fiquei aqui na parte de cima. Então, pra descer até a argola e iniciar a próxima pétala, eu caminho com pontos baixíssimos. Venho pra dentro da próxima argolinha, trabalho um baixo, faço as correntes e começo tudo novamente. Três correntes, pulo a primeira, venho na segunda e já venho fazendo essa montagem mais uma vez, como fizemos aqui nessa primeira pétala. Aqui eu já fiz as seis pétalas, como vocês podem ver, é uma flor cestavada. E eu vou dar uma sugestão aqui de folhinha. Mas a folha você pode tanto trabalhar no tunisiano, quanto no crochê tradicional, pra depois montar a sua peça. Seu tapete, seu jogo de banheiro, almofada, caminho de mesa, enfim, o que você quiser trabalhar com essa flor. Como sugestão pra folha, eu vou deixar o barroco multicolor. Vou trabalhar com a cor 9536, esse tonzinho de verde. E pra fazer a folha, eu venho com uma florzinha já finalizada. E eu vou passar a agulha vindo do avesso pro direito, deixando quatro carreirinhas pra cada lado. Lembrando que aqui no tunisiano, vou contar as carreiras que estão lateralmente trabalhadas pelos risquinhos. Um, dois, três, quatro. Passei a agulha aqui no meio. Um, dois, três, quatro. Então, eu venho, ó, já tenho o fio preso na agulha e prendo um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Aqui, mais uma vez, separo as carreirinhas, quatro pra cada lado. Venho lá no último pontinho, onde prendemos na argola. Passo a agulha, puxo aqui pro avesso do trabalho a minha laçadinha e prendo com um ponto baixo. Então, ela fica ali embaixo, nem aparece. E a argola fica aqui, entre uma pétala e outra, pra que o verde possa aparecer. Dessa forma, eu circulo toda a carreira até completar as seis argolinhas. Depois das argolinhas finalizadas, eu já fiz a primeira folha, pra que vocês possam ter ideia de como ela vai ficar aqui entre as pétalas. Então, olha só que bonita, fica bem diferente. Eu achei um trabalhado, assim, bem bacana esse tipo de folha. Então, aqui eu faço um baixo e faço aqui as três correntinhas. Pulo a primeira, venho na segunda e começo trabalhando exatamente como eu fiz com a flor. Pego de duas em duas, duas em duas, duas em duas, duas em duas, exatamente como a pétala, né? Então, aqui eu já tenho a carreira, a primeira carreira, eu faço uma correntinha... E venho, mais uma vez, buscando as laçadas do ponto... Pegando no risquinho. Teremos, mais uma vez, quatro carreiras de um lado e quatro do outro. Agora, eu venho, mais uma vez, tirando de duas em duas laçadas. A diferença pra pétala é que vamos aumentar em todas as carreiras. Então, venho, mais uma vez, uma correntinha e trabalho puxando as laçadas até chegar de novo à argola. Cheguei na argola, tiro de duas em duas. Tenho uma, duas, três carreiras. Vamos pra quarta e última antes do picô. Então, faço uma corrente novamente, todas as carreiras com aumento e venho tirando mais uma vez as laçadas. Pronto, depois que eu cheguei na argola, tiro de duas em duas. Cheguei na metade da minha pétala. Agora, o que eu faço? Vou trabalhar o picô. Cheguei na metade da folha. Agora, eu vou trabalhar o picô. Venho, faço as três correntinhas e prendo com um ponto baixíssimo. Venho pegando, mais uma vez, as laçadinhas. A exemplo da pétala, a folha, agora, tem as suas diminuições. Na pétala, nós diminuímos a cada, só nas duas últimas carreiras. Aqui, vamos diminuir em todas as carreirinhas. Então, eu venho, finalizo essa carreira. Na próxima, eu sei que eu já tenho que descer aqui, pegar o palitinho e trabalhar um ponto baixíssimo. Assim, eu já reduzi um ponto na carreira. Eu venho trabalhando dessa forma até completar quatro carreiras descendo aqui desse lado. Cheguei ao final da carreirinha. Iniciando a próxima, eu já pego no pontinho de baixo, na laçada do ponto palito e faço um baixíssimo. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Trabalho mais duas fazendo essa diminuição a cada início de carreira e volto pra finalizar essa folha e já iniciar a próxima. Finalizei as oito carreirinhas. Agora, eu venho com pontos baixíssimos até chegar à parte de baixo da folha. Quando eu chego aqui na argola, eu venho pra próxima argolinha e, mais uma vez, inicio o mesmo processo. Aqui já temos duas prontas. Eu vou trabalhar até completar as seis e volto mostrando aqui a flor charlotte já finalizada. Então, eu venho com a flor charlotte.